Depois de quase um ano de espera, finalmente Amor no Espectro está de volta. Se você já conhece o Introvertendo, você sabe que no nosso podcast a gente fez um episódio sobre a série lá em 2020 entre autistas, né, pra poder falar sobre vários temas. E se você não sabe disso e você está vendo o Introvertendo pela primeira vez, meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, tenho 25 anos, sou autista diagnosticado desde os 19 e Amor no Espectro é a minha série favorita. Depois de assistir a segunda temporada, eu fiquei muito empolgado e eu queria muito falar sobre a série, como no podcast a gente já falou, então vou fazer esse vídeo aqui pra contar pra vocês um pouco sobre as minhas impressões sobre a segunda temporada da série. Esse vídeo tem spoilers, obviamente, então se você não assistiu a série ainda, eu recomendo que você pause e vai assistir, mas se você não se importa com spoilers também, eu acho que está tudo bem. E se você não sabe o que é Amor no Espectro, Amor no Espectro é uma série australiana produzida pela ABC TV pra abordar autistas em busca de relacionamentos amorosos. Então, eles vão em encontros, conhecem algumas pessoas, algumas coisas dão certo, outras não dão tão certo, e a série foi retransmitida pela Netflix em 2020 e agora chegamos à nossa segunda temporada da série, que traz várias novidades e diferenças em relação à primeira temporada. Eu acho que a principal diferença em relação à primeira temporada é a mudança de elenco. Várias pessoas que tinham aparecido na primeira temporada continuaram, mas a grande maioria, mais ou menos metade do elenco, são de pessoas novas, e eu acho que isso agregou demais à série. E apesar de ser uma série australiana e ter um padrão, afinal, a comunidade do autismo não necessariamente é tão diversa quanto a gente pode supor, existe uma variedade entre as pessoas que fazem parte do casting da série. Então, nós temos autistas que têm diferentes repertórios culturais, diferentes gostos, diferentes sexualidades, e isso acaba enriquecendo um pouco a percepção que a gente tem sobre o autismo na própria produção. E como são os autistas ali, né, interagindo nos encontros, ela acaba se diferenciando bastante das outras séries sobre o autismo, que às vezes tem o script pronto, o fictício, né, e vai apresentar situações que normalmente a gente não vê em outras séries sobre autismo. Uma coisa que eu pude bastante perceber é que na primeira temporada ficou aquela sensação de, ok, eles se ferraram. Ninguém deu certo com ninguém, e isso é bastante frustrante. Então, eu já fui assistindo essa segunda temporada, observando os novos personagens e pensando, ok, o que vai dar de errado com essas pessoas? E aí, eu tive a grata surpresa que essa segunda temporada é um pouco diferente, porque apresenta algumas histórias mais positivas do que a primeira. E aí, eu queria falar um pouco sobre os novos personagens da série. Primeiro, o Ronan, que já é apresentado logo no primeiro episódio. E eu achei ele muito legal, muito gente boa, né, eu até fiquei assistindo preocupado, pensando assim, ah, o que vai dar de errado com ele, né? Mas ainda bem que não deu nada de errado especificamente. Eu gosto muito da forma como ele fala sobre os próprios interesses, ele tem algumas características do autismo que são bem evidentes, eu acho que a mais clara dela é aquilo que a gente chama de fala monocórdia, né, que é aquela forma de falar que acaba não tendo tantas variações em relação às demais pessoas. É uma característica que, inclusive, eu tenho, né, as pessoas que convivem comigo socialmente dizem que o jeito que eu falo em vídeos, em podcast, voz de podcaster, acaba sendo o jeito que eu falo em todos os ambientes. Então, o Ronan tem um pouco disso. E o Ronan, ele dá pra ver, né, em toda a história dele, que ele acaba se desenvolvendo muito bem, porque ele assistiu a primeira temporada, isso é bem evidente, então ele já sabe algumas coisas, ele é bem seguro do que ele quer, ele desenha os encontros, né, ele pensa objetivos, ele sempre tá preocupado com a parceira. Então, o arco dele é um negócio muito legal, é uma história muito legal. Pra mim, eu acho que foi o melhor ponto da temporada toda, foi a inclusão do personagem dele. Inclusive, tem o encontro do Ronan com a menina que depois vira namorada dele, que eles vão dançar ali no local público, e aí o músico tá tocando o tico-tico no fubá, e aí foi aquele momento que brotou assim, opa, é uma referência ao Brasil nessa série, né? Então, achei muito legal esse momento específico com uma leve referência ao Brasil. Outra personagem muito legal é a Tio, o Tel, eu não sei como pronunciar exatamente, ela tem uma história muito legal, porque ela foi adotada, então ela veio da Romênia, se não me engano, aí morou nos Estados Unidos, morou na Austrália, tem um repertório cultural bem interessante, e ela também é diagnosticada com TDAH. Então, algumas partes do comportamento dela dentro da série são um pouco diferentes das pessoas que são só diagnosticadas com autismo. Ela é extremamente expressiva, ela fala pelos cotovelos, inclusive ali no primeiro encontro dela, né, com outro rapaz que é autista, às vezes me dava agonia, porque ela parecia que ela não deixava ele falar, mas ela é muito simpática, é uma personagem que eu gostei demais, acho que a história dela se desenvolve de um jeito bastante interessante. Eu já não gosto muito do segundo encontro com ela, a impressão que me deu é que a menina com quem ela estava saindo estava desinteressada, mas talvez seja apenas a minha impressão, mas eu gostei muito como a série trabalhou a parte dela, principalmente considerando que ela tem essas duas características que são muito comuns dentro do autismo, né, autistas que também são TDAH. Outro personagem muito legal é o Jaden, ele é muito diferente também dos outros, porque ele traz uma outra característica do autismo, que é a fala que pode ser considerada pedante, ele tem um vocabulário extensivo, né, inclusive quem assistir Amor no Espectro de forma legendada, talvez as legendas não vão conseguir acompanhar a profundidade do vocabulário dele, e ele é uma pessoa que também ele tem todos os modos muito gentis, assim, muito interessantes, às vezes aparentemente até um pouco menos interessado, por exemplo, se a gente comparar com o Ronan, mas ele tem algumas histórias, algumas coisas bem interessantes nos encontros dele, e o próprio circuito familiar dele, né, porque ele nasceu numa família um pouco mais aberta sobre as coisas, ele tem, até onde eu entendi, um irmão que também é autista e é gay, aí, então, enfim, as histórias que ele conta ali na participação dele na série, também são bastante legais, eu gostei muito do arco dele. Só tem uma personagem que eu não gostei, definitivamente não gostei, que foi a Cassandra na série, pra mim ela foi completamente desnecessária, porque ela destoa muito dos outros personagens, primeiro que ela já teve vários namorados, e ao mesmo tempo disse que nunca encontrou amor, e eu fiquei, tá, como é que você pode namorar várias pessoas e não gostar delas? A narrativa dela é um pouco, um pouco clichê, eu poderia dizer, tem algumas frases dela que eu fiquei, meu Deus, parece que foram tiradas de página do Facebook e do Twitter sobre autismo, ai, porque o meu cérebro, ai, porque o meu cérebro, ai, tudo é meu cérebro, e eu ficava, ai, que pessoa chata, insuportável, sabe, sinceramente, eu não gostei de nada das histórias dela, achei todas as partes de encontros dela um saco, não gostei da personagem, desculpem, eu sei que muita gente na comunidade do autismo amou, vi posts no Instagram, etc, pra mim ela foi uma escolha completamente dispensável, e não casou com os outros personagens da série. E cinco pessoas que tinham aparecido na primeira temporada reaparecem, primeiro, o Michael, o Michael era o personagem mais problemático da primeira temporada, e não é problemático no sentido dele ser uma pessoa ruim, mas ele defende alguns valores que até são muito engraçados, assim, ele tem uma visão mais conservadora, assim, do mundo, e não é no sentido de intencionalmente, né, mas ele ainda tem uma visão mais rígida dos relacionamentos, da instituição casamento, da função da mulher, etc, e ele fala, né, o jeito dele de falar, enquanto autista, também é uma característica que é muito comum, que é um jeito até quase, que poderia ser considerado infantilizado, não é exatamente infantilizado, mas as pessoas leem como infantilizado, né, então ele é um cara de quase 30 anos, que tem um jeito ultra formal de se vestir, gosta de ir para os encontros de ternos, ao mesmo tempo tem interesses bem específicos, e tem várias cenas muito constrangedoras nessa segunda temporada envolvendo ele, e não é constrangedor no sentido de você se sentir mal assistindo, mas eu me diverti, e eu acho que tem alguns momentos que ele se diverte junto com as situações que ele envolve, né, então, por exemplo, nessa segunda temporada tem a cena que ele vai ali para a central de encontros, né, que as pessoas ficam conversando durante alguns minutos, aí depois marcam se querem sair, né, aprofundar, e uma coisa que o Michael tinha estabelecido é que ele não queria sair com a mulher no espectro do autismo, olha o capacitismo internalizado aí, é claro, as pessoas são livres para ficar com o que elas quiserem, mas ele não queria ficar com uma pessoa autista, porque ele queria ter um relacionamento mais comum, e enfim, né, isso é uma escolha dele, e aí, quando ele conversa com várias mulheres ali, né, tem uma que é mãe solteira, e aí, quando ela fala que é mãe solo, dá para ver a cara de frustração dele, eu falei, meu Deus do céu, né, então, ele não consegue esconder as expressões faciais do que agrada a ele, o que não agrada, inclusive, quando ele fica sabendo que a única pessoa que deu um match com ele, né, foi uma personagem autista, dá para ver a cara de enterro, os pais dele super felizes que ele conseguiu um match, e ele, ok, né, vou ter que sair com a mulher autista, né, é uma coisa assim que me incomodou, esse momento realmente me incomodou, mas a relação dele com a Heather evolui de outra forma, ele até fica empolgado com o conhecer dela, começa a gostar dela em certa medida, mas o negócio não vai longe, e o Michael foi realmente o único personagem que eu fiquei um pouco triste por ele no final da segunda temporada, né, porque ele desiste um pouco dos relacionamentos, ele tem muito mais dificuldade com a interação social, com o desenvolvimento de ações dentro do encontro do que outros personagens autistas dentro da série, e é muito engraçado isso, porque ele tem maior dificuldade nesse sentido, mas, por exemplo, ele tem uma questão de vocabulário muito mais desenvolvido do que o Ronan, por exemplo, né, então eu acho que a série enriquece muito a trazer esses vários autistas, porque a gente compara entre eles, a gente vê o quanto que o espectro do autismo é variado. E aí também a gente tem o Mark, o Mark foi o personagem que eu mais gostei na primeira temporada, Achei o arco dele muito interessante, porque o Mark, ele desconstrói vários estereótipos sobre o autismo, no meu entender, porque quando a gente fala sobre autismo leve, nessas produções culturais, né, ficcionais, geralmente os personagens são lidos como frios ou pouco atrativos, e o Mark é um cara extremamente amoroso, ele se dá muito bem com a família, é um tipo de perfil de autista que eu não via muito frequentemente em séries, e que as produções fictícias definitivamente não valorizam. E o Mark, ele não se deu bem na primeira temporada, né, ficou um caso mais ou menos ele em aberto, e na segunda temporada ele se reencontra com uma outra menina que tinha aparecido na primeira temporada, que tinha gostado dele assistindo a série, e aí eles desenvolvem um relacionamento ali, que é a Khloé, né, e esse relacionamento não vai muito longe, mas eu achei legal que ele pelo menos teve uma história feliz aí nesse meio caminho, né, foi um relacionamento curto, mas foi um relacionamento feliz, e enfim, eu achei bem legal. E por fim, a história do Jimmy e da Charney. Eles já eram um casal, né, A Amor no Espectro começa com dois casais de autistas, que já estão bem estabelecidos, e o Jimmy e a Charney terminam a primeira temporada com ele pedindo ela em casamento, e foi um final bem legal pra primeira temporada, e a segunda temporada basicamente mostra o casamento deles. E toda a construção do casamento foi bem legal, eles viajam pra Las Vegas, tem uma naturalidade, uma tranquilidade, assim, né, na forma como isso é estabelecido, nenhuma emoção é reprimida nesse sentido, então eles choram, o casamento é bem legal, bem divertido, então dá aquela sensação na série que é bem legal. Então acho que foi muito bom trazer essa história deles pra realmente ser fechada nessa segunda temporada. Enfim, eu gostei muito de A Amor no Espectro, inclusive quando eu assisti a série, né, eu ficava pensando, como é que seria, né, uma série dessas passando no Brasil com autistas brasileiros, né, o Brasil é um país de tantos contrastes, de tantas coisas, eu queria muito ver alguma coisa meio com A Amor no Espectro no Brasil, quem sabe um dia, não é verdade? E tem uma coisa que aconteceu nessa segunda temporada, que também aconteceu na primeira, que eu fiquei pensando muito se é uma questão cultural da Austrália, ou se é uma questão de que a maioria do cashing é de autistas. Mas me incomodava profundamente as pessoas tendo encontros, e não trocando nenhum beijo, sendo que aqui no Brasil, né, quando as pessoas saem, tem encontros, às vezes as pessoas transam no primeiro encontro, então é uma coisa que ficou bastante ressoando, assim, comigo. Tá, isso é uma característica de encontros na Austrália, ou é uma característica porque a grande maioria das pessoas que estão saindo são autistas, e talvez não querem avançar muito nas coisas. Enfim, se você assiste aqui o Introvertendo e você mora na Austrália, você poderia falar pra gente se isso é uma característica comum na Austrália, ou se é apenas uma questão da série relacionada ao autismo, porque realmente eu fiquei pensando, poxa, esse pessoal não vai se beijar não, o pessoal inicia relacionamentos só segurando de mão dada, nunca beijou, que sociedade é essa? Tá vivendo na década de 1940? Então isso realmente ficou um pouco comigo, mas isso não tira também a graça da série, gosto muito de Amor no Espectro. Enfim, o que você achou sobre a segunda temporada? Conta aqui pra gente aqui nos comentários, queria muito saber a opinião de vocês, eu particularmente amo Amor no Espectro, acho uma série muito legal, acho que ela aprofunda discussões que podem ser levadas muito adiante, e enfim, a gente volta futuramente com mais algum vídeo aqui no canal do Introvertendo, então até mais!